Uhul! Vai começar mais um vídeo do canal animal! Começando mais um dia do canal animal Com o céu nublado E uma taturana amarela muito linda No meu pé de cerejeira Deixa eu ver se eu consigo filmar melhor Olha aqui, olha que linda, galerinha Oi, taturana Aí tá quietinha, quietinha, olha Eu não tô conseguindo enxergar direito Cês tão vendo? Ai que linda Tem que tomar cuidado que essa bichinha aqui, ó Queima! Eu já levei queimada de taturana Dois, gente, cês não fazem ideia E ali temos uma maia E um Thor comendo pra caramba E mais pra cima, um mexerica Olha só, tão se deslumbrando aí de ração Né, seus gordujóis? Não tão nem aí pra vídeo, viu? Hora de comer sagrada, gente! E lá em cima, ó Piqueniquete Os gatos fazendo piquenique no telhado Olha lá, tudo de costa pra nós Olha lá, tô vendo um dominó Ah, mingau, pedacinho da mingau Zoreia, pelúcia Olha, hora de comer Inscritos não existem Olha que comilões, gente É, vamos esperar eles comerem Depois a gente filma mais Porque pelo visto eles não tão afim de papo não Fica até de costa o dominó Malcriado! Tem um Titã querendo fazer amizade com o Mexerica Só que eu estou ouvindo o Mexerica reclamar Que não quer saber de papo com o cachorro E o Titã foi lá verificar Será que ele volta pro Mexerica, gente? Ó, o Mexerica subiu Tem dois cachorros folgados Pegando uma sombrinha aqui debaixo da mesa Aí, ó Olha a folga E o Titã vai lá de novo Gente! Ó, o Mexerica não curte muito Ele não tá falando Vai embora, Titã! Olha lá, olha lá Titã! Olha lá, será que ele vai perturbar o Mexerica, gente? Ou ele vai sossegar finalmente? Hein? Você vai sossegar, menino? Mexerica tá lá Ih, subiu Subiu, Thor Thor querendo papo Oi, Thor! Essa aqui é minha sacolinha Tudo bom, meu amor Ó, Titã acalmou Acalmou Mas tá de olho no Mexerica Mexerica tá ali Vamos falar, Thor O que foi? Ai, mãe! Essas crianças, viu? Esse Titã é muito perturbador A gente quer sossego A gente quer sossego Sossego E o Titã fica atormentando nossa paciência É, agora dê uma descansada Ela tá disfarçando Porque você tá filmando Porque se parar de filmar É, ele é... É um ator, mãe Ele sabe disfarçar muito bem Véu, né, 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 né Eu tô aqui Ai, gente Que carinho gostoso Hum... Que delícia de carinho Ô, galera Vocês têm vídeo de bichinhos Na casa de vocês? Vocês podem enviar Pro Instagram da Tia Mila Arroba Mila Maluca, né? Tá na descrição do vídeo Aí a Tia Mila Dependendo do vídeo Ela coloca lá no Instagram dela E marca vocês É só vocês marcar a Tia Mila, entendeu? Vamos começar a mostrar Os bichinhos de vocês também Lá no Instagram, né? Quem quer aparecer O bichinho aparecer No Instagram da Tia Mila É só marcar Arroba Mila Maluca Aí esses bichinhos Vão aparecer que nem eu Para, tô A mamãe tá filmando eu Eu tô aparecendo Lá, 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 lá Eu tô no Instagram da Tia Mila Lá, 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 lá Ih, a Maia saiu Debaixo da mesa Porque o Thor foi lá perturbar Olha lá os dois Ih, a Maia agora Quer aparecer, mãe Vai lá filmar ela Coitadinha Tão pequenininha Que não aparece Vem cá, Maia Você quer aparecer, minha linda Quer? Tá com saudade da mamãe? Ô, delícia E aí, galerinha Quem tá fazendo Os hipopótamos Que a Tia Mila ensinou A fazer de amigurumi, hein? Os hipopótamos Casal romântico Vocês viram? Que lindo Você viu, Maia? Que lindo Os hipopótamos Vou pôr uma foto aqui Pra vocês verem Aí, olha a foto Olha a foto Olha que linda Fala, Maia O que você quer falar? Ai, mãe Tô cansada de fazer nada É muito estressante Fazer muito nada na vida Entendeu? Eu caminho pra lá Pra cá Sinto no banquinho Entendeu? O Thor foi pra mesa, mãe E o Titã Ele vai subir Ou vai descer? O que vocês acham? Ele sobe ou desce no banquinho? Gente Ele vai me imitar ou não? Hein? Titã, né? Titã O Thor subiu na mesa mesmo Gosto de ser mais alto Que eu Só desse jeito mesmo, minha mãe É isso aí Pois é Tá bom, mãe Mostra aí os outros bichos Mostra, mostra, mostra Tô cansada de aparecer Vamos ver um pouco de Gisele Aparecida da Silva Né, dona Gisele? Você quer aparecer, neném? Olha, ó Tá abrindo até as asas pra vocês Tá abrindo as asas, filha Hein? Tudo isso é vontade de aparecer? Hein? Ah, mãe Tem que aparecer, né? Porque coisa bonita Tem que mostrar Ai, sou linda demais, né, gente? Fala assim É, fala assim O mané tenta me imitar Mas não chega nem perto Da minha belezura É Não preciso passar batom Porque eu já sou linda de morrer Entende? Batom é coisa de De Humanas As humanas precisam passar batom, né? Pra ficarem mais bonitas Eu não preciso, não Eu não passo batom Porque eu sou linda demais Mas É verdade Oi, galera Tudo bom com você? Ai, gente, ó Cuidado com os olhos Porque a minha belezura Pode ofuscar a visão de vocês Ai, que linda que eu sou, mãe As galinhas Tão tudo Querendo aparecer Oh, meninas Exibidas E essas galinhas É verdade Você que é muito metida Você é muito exibida, Gisele Deixa eu mostrar aqui, ó Ela confirmou Você é metida e exibida? Sim ou não? Você é ou não é? Ah, não vai falar? Gisele Eu estou falando com você Sim ou não? Olha, ela está disfarçando, gente Eu vou mostrar as galinhas Oi, Mili Donzela está de costas Morganinha Titã Você veio me perturbar Eu estou filmando as galinhas agora, Titã Estou filmando as galinhas É, você quer aparecer? Hein, Titã? Titã? Oi Titã? Olha Está disfarçando, gente Deixa eu mostrar o Mané Mané Oi, Nenê Oi Tudo bom, meu amor? Que lindo que você está, Gisele Eu estou filmando o Mané Não apareça na frente da... Olha Olha o que ela faz Você está apagando o Mané Não é para aparecer você Você já filmou Eu já falei com você Olha Ela fica até de ponta cabeça Você quer dar um beijo? Ai, eu quero, mãe Dar um beijo nessa galera linda Gente linda Humanos maravilhososos Mas não tão lindos quanto eu, né, mãe? Sinceramente Eu sou Nossa, como eu sou bonita, hein? Nossa Isso, pega de ângulo Ângulo De perfil Ai, como eu sou bonita, mãe Nossa Eu não aguento com a minha belezura, mãe Bom Chega Eu vou filmar o Mané 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 Vem cá Não é cueca Fala aqui com a galera Mané Gisele Não perturba Gisele É a vez do Mané Tô indo pra cá Pra você não perturbar Mané Gente, ó Gisele Que aparece Gisele Você é insuportável Você é terrível Gisele Ai, ó Ai, mãe Que eu sou linda demais de muito Ai, gente Desculpa Com a minha belezura Eu não aguento, sabe? Adoro aparecer Aparecendo Não é isso? Filma eu Assim Todas as Posições Da minha beleza Ai, como eu sou linda Pra caramba, mãe Sou muito linda Fala sério Ó, galera Quem acha que eu sou linda demais É, clica no curtir aí Dá um like Compartilha o vídeo Entendeu? Porque Belezura é pra Espalhar Né, mãe? Nossa Sou linda demais, gente Ai, desculpa Tô tão convencida, né? Vai fazer o que? Com a minha belezura Né? O Mané não tá com nada, mãe O Mané só fica falando Cueca Não sai falar outra coisa, né? É isso aí Tá bom, pessoal? Tô aqui Entendeu? Me distraindo com a minha belezura Pessoal Seguinte Este vídeo é meu Não é seu Tá? Deixa eu ver se eu acho gatinho Todo mundo quer ver gatinho? Os gatinhos Ó, achei uma aqui Quem é? Quem está aqui? Madalena Tá no quinto ronco Madalena, gente Tá dormindo em cima do galinheiro Ó, dorminhaca Madalena Madalena Acorda, menina Não quer saber de vocês, não, gente Tá no quinto ronco aqui Mostrinho Será que eu acho mais gatinho? Deixa eu ver se eu acho Até agora só Ó, mexerica Mexerica tá lá no cantinho Aproveitando que o titã Tá dando uma folga Ô, mexerica Mexerica Eu tô falando com mexerica Eu tô falando com mexerica, Maia Não é com você Mexerica Ai, mãe Que sono, cató Tão caloríssimos Três cachorros me perturbando, mãe Juntos eu queria falar, mãe Eles me perturbam muito, entendeu? Tirei que dar um xida Só lá no titã Eu brigo com todo mundo Sai daqui Ninguém me perturba Eu sou muito bravo Sai, Maia Eu... Tô no alto Vocês não me pegam Lá, 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 lá Titã tampinha Titã tampinha É, mãe Ai, desculpa A gente tossir Tá, boa, mãe Faz carinho em mim É isso aí, galera Eu vou aproveitar aqui, entendeu? Porque esses cachorros Tão me perturbando Então eu vou finalizar o vídeo Posso finalizar o vídeo, mãe? Ai, galera Mãe, faz carinho Isso Faz carinho em mim Entendeu? Eu vou finalizar o vídeo Dando beijo pra cada um de vocês Entendeu? Tô esperando os vídeos de vocês E as fotos dos bichinhos Que vocês marcarem Arroba Mila Maluca Lá no Instagram Pra aparecer no Instagram Da Camila Tá bom? Beijo, beijo, beijo E até o próximo vídeo Fui Mãe